Sao família do canal Marcos B2 Tô passando aqui pra avisar os amores que tamo perto do meu inscrito Falou e foi E não acho que eu tô muito emocionado com esse aparelho né Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, vamos, ó, nos esmerços, no ombririnho Luce ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua bundinha, maluquinho pra tentar Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua budinha, maluquinho pra apertar Vai, clamoró, pros espressos do ofreirinho Você ali pra frente e desce, vem devagarinho Toma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, dói, 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 Obrigado.